Praia, Minas, verde é o coquetel Coqueiros balançam na beira da praia, na noite recebo a mensagem dos céus Street não se iluda com o lindo porco, ela quer ser o D.W.A. nesse jogo Praia, Minas, verde é o coquetel Coqueiros balançam na beira da praia, na noite recebo a mensagem dos céus Street não se iluda com o lindo porco, ela quer ser o D.W.A. nesse jogo Pede, ei, stop, baby, stop, baby, stop, baby Meu show é real, seu amor é de game, stop, lady, stop, lady Escada pra status, não sou eu, nunca vou ser, my lady Peguei teu plano, joguei você e ele contra a parede Vou chamar a mina mais humilde pra gente dar um rolê Coquetel verde na festa comigo, ela vai beber As mina tudo interesseira pensando no que eu vou ser Daqui alguns anos no meu talento querem crescer Somos todos vítimas de um sistema onde o dinheiro é o final da cena Na sua TV é vendido um esquema de que a mulher tem que ter seus esquemas Ficar milionária, ganhar seguidores, embola a bunda pra uns jogadores Promessa da bola ou até de cantor, empresário rico, apresentador Pra cima de mim, mina, eu tô fora De alma vazia, eu tô fora De interesseira, eu tô fora Nem vem pra cá que não cola O espacial não anda com o biscate Que paga boquete pra andar de iate Eu ouvindo o Meg gravei essa parte Só minha mina anda, não é minha espaçonada Praia, minas, verde é o Coquetel Coqueiros balançam na beira da praia Na noite recebo a mensagem dos céus Street não se iluda com o lindo porco, ela quer ser o D.W.A. nesse jogo Praia, minas, verde é o Coquetel Coqueiros balançam na beira da praia Na noite recebo a mensagem dos céus Street não se iluda com o lindo porco, ela quer ser o D.W.A. nesse jogo Live Melody O que é 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 Obrigado.